Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo de Marvel e Midnight Suns. Nós temos duas coisas para fazer agora, inaugurar o uniforme, inaugurar o uniforme novo da Hunter e jogar com o Wolverine, né? Então vamos pegar aqui, vou pegar o coitado do derrote, o derrote é mãe do Ninho, vamos pegar aqui o motorista fantasma, porque o coitado está precisado, preenchem o medidor de Amínico duas vezes, isso é difícil. Por quê, velho? É o único personagem que está muito atrasado no rolê, ele está nível 9, está muito ruim de jogar com ele, e agora vamos levar o Wolverine que já está nível 13, tá bom. A gente pegou uma carta nova do Wolverine, bot letal segurando meu pé, sequência 2, combo completo, ganha 1 de fortalecimento. Provocação ágil, provocação ágil, golpe sequência. Tá, eu vou tirar um golpe sequência, sequência 3, o que é bom pra cacete. Não, eu vou tirar um golpe rápido e botar sequência, o bot letal segurando meu pé. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para personalizar do rapaz. Nada. X-Force, legal, e o Logan, zoado. Não curti, não. E o Midnight Suns, daqui a pouco a gente desbloqueia. Motorista! Quanto tempo! Personalizar o herói. Johnny Blaze. Aí nós temos o Motorista Cavaleiro da Morte, tá legal. E o Espírito da Vingança, tá muito legal. Porque aqui é o Johnny Blaze original, sacou? Aqui é o Motorista Cavaleiro Fantasma... Aqui é o Johnny Blaze não, aqui é o Motorista Cavaleiro Fantasma mesmo. Cabeça voando, pegando fogo. Não é... Isso. É zoado, cara. Eu realmente não curti esse personagem. De muitas maneiras. Ah, eu não precisaria ir com ela, não necessariamente. Nossa, tio! Tá muito bonito, velho. Tá muito bonito esse uniforme. Vamos lá, Johnny Blaze. Você vai ter algumas oportunidades aí de passar de nível, hein? Pelo menos pegar o nível 10 aí, de leve. Ah, mas de Neon invoca o Altares, a gente já manja. Show! Não faz sentido esse cara botar proteção nela, sendo que... O que causa dano nela são os Altares. Não faz sentido esse cara botar proteção nela, sendo que... O que causa dano nela são os Altares. Uhum, uhum, uhum. Bom, atleta ao sequência 2. Como completo, ganha mais um fortalecimento e roubo de vida. Isso tem que ser no lugar onde dê pra quebrar logo 2D, assim. Não faz sentido esse cara botar. Que maneiro! Que maneiro! Que maneiro! Que maneiro! Que maneiro! Você tenta ajudar. Que maneiro! Que maneiro! É só o innocedor! Boa Eu não sei se isso aqui vai Não pega Não pega, então Wolverine Só pra quebrar a pedinha Quebramos todas Quebramos todas as pedras O problema é que Wolverine vai ser Currado, irmão Até umas horas Caraca, os cachorrinhos estão tudo mirando Ah não, tem uma pedra aqui ainda, hein É melhor usar o Johnny Blaze pra fazer isso Você foi morto 32, 26, açoite É pulsão vigorosa Em qualquer direção Tá pra matar Tá pra matar Beleza Aumentou o PV Show É Sobraram vários doguinhos Inclusive uns lacaio, velho Deixar lacaio vivo É vacilo, velho Não mata Bom, tem dois lacaios vivos Itens Ah, cara Vou ter que Vai matar pelo menos um Agora não tem mais ponto de ação É Vambora Caraca, o Wolverine vai tomar muito dano agora Tchau curou os inimigos duas vezes eles voltam com a Hunter, tá ótimo tá ótimo tem algum cachorro com total de vida alto? não né é a pulsão, se tiver vida total, mais 52 de dano eu queria que você morresse deixa eu curar meu amigo aqui, o Wolverine primeiramente não, peraí Wolverine no primeiro ah, eu não posso estourar isso aqui ainda cara, eu vou ter que sacar a carta aqui do Wolverine precisa de mais cartas no baralho você deveria fazer o trecho sequência 4, provocação e roubo de vida um, dois, três ah, pode ser nas pedrinhas também, né sequência 4, provocação e roubo de vida deixa eu ver um, dois, três quatro 87, não precisei curar tá ótimo mas a gente tem que derrotar a mãe, né não os lacaios então, vamos focar sequência 3 mais um pouquinho de roubo de vida caraca, 19 só e acabou as jogadas e eu não tenho mais caramba, que bosta caraca, os doguinhos batem com força e deixei e deixei mandou um aprisionamento eles não mudaram vamos lá ela tá bem quase morta só que a gente tem que bater duas vezes nos nas paradas desculpa desculpe, velho mas tchauzinho cura 52 causa dano no inimigo honra de estar a 104 de vida como é que tá o nosso amigo Wolverino tá na capa, hein putz grila 57 quebrou aqui o problema é que 36 de dano é muito chulé, velho ok, era ágil a carta sua mãe abandona agora a gente não consegue mais causar dano nela sequência 4 mais provocação e a gente ainda tem 3 jogadas ela tá com 25 de vida só que eu não tenho mais como causar dano nela então eu posso talvez conseguir derrotar esses dois doguinhos com esses dois ataques repulsão se o ovo tiver vida total ele vai causar mais X de dano se eu pegar esse doguinho bater nele e ele bater aqui ele morre e é ágil caraca, meu irmão beleza a gente continua jogando eu poderia usar a tormenta de aço eu vou usar, velho porque eu quero eu quero tirar o print do vídeo chama sagrada não, vou curar o Wolverine cadê o Wolverine? curei, meu filho o ângulo ficou bizarro, velho que merda que merda olá, o Wolverine 3, 4 beleza beleza ainda sobrou uma jogada nós temos um de movimento e caraca, tá vindo ainda esse bicho então, movimento vai bater lá no governo você não é bom para mim eu vi um movimento assim, uma vez eu vi um movimento cara, vai ser muito legal velho eu vou curar o Wolverine mais uma vez com essa carta aqui e vou tormenta de aço aqui, meu amigo velho eu vou causar muito dano na feiticeira ali, na mãe você não se preocupa de correr maneiro cara, acho que vai ser duas estrelas acho que o motoqueiro fantasma não ganhou nível Ghost Rider e aí e aí e aí e aí Eita, zoladora. Calma aí, moça. Já tá assim no meu pé, brother. Ei, filho. É quase hora da reunião. Estou pronta. Tudo bem. Não está longe daqui. Tchau, meu querido. O que você está fazendo aqui? Quando a Sarah estava tão nervosa, eu estava sempre me abençando. Um olhar, um sorriso, um ato no pão. Isso sempre ajudou. Eu não posso fazer isso agora, claro, mas a morte não pode me impedir de ver sobre ela. Por que ela estaria nervosa? Eu não sei. Eu acho que eu vou ficar e encontrar. Caraca, todo mundo, velho. Reunião com todo mundo. Uma noite auspiciável, não você acha, Sr. Rogers? Eu sempre me desculpe de reuniões impromptu de time. Por que? É geralmente quando as pessoas ficam tiradas. Você já foi tirada? Eu? Não. Mas eu tive que chamar essas reuniões, e eles funcionam. Bicho de noite para uma reuniões. O que você acha que é? Do que a sua espécie, algum tipo de reprimandio. Eu pensei que existia snacks. Você sabe quanto tempo isso vai levar? Eu não. Por que? A Robbie e eu tínhamos planos. Está tudo bem, nós vamos descobrir. Uma grande notícia, qualquer coisa que seja. Como você pode dizer? Eu conheci a Sarah muito tempo. Depois de noite, tudo muda. Caraca! Depois dessa noite, muda tudo, é complicado. Vai ser sinistro. Só que todos tínhamos que estar aqui. Ela não chamou essa reuniões de uma reuniões. Qualquer coisa que seja, é importante. Como você sabe? Porque eu chamo reuniões de uma reuniões antes. de novo. O que é que está acontecendo? de o que vai acontecer. Eu tenho minhas suspicions. Que desculpa de minha noite. Você sabe o que é isso? Não, mas isso vai ser desculpa. Eu tenho certeza. Tem alguma ideia do que é isso? Não realmente. Eu acho que ela vai gritar em alguém. Por que você diz isso? É apenas um sentimento. Boa coisa que você é desculpa. Ninguém sabe o que isso é sobre. Ela disse algo para você? Não realmente. O que é que é, não pode ser bom. Isso é estranho, né? A reunião? Não, a reunião aqui. Por que não a sala comum? Alguém está acontecendo. O que é o seu jogo, Hunter? Todo mundo está aqui. Eu deveria começar. Você parece que você está hesitando. Isso é porque eu sou. Eu poderia usar um momento para coletar meus pensamentos. Sem problemas. Vou ver o pessoal. Take o seu tempo. Eu vou se encontrar com os outros. Obrigada. Obrigada. Isso não vai ser longa. Ok. Estou pronta. Estamos prontos para ouvir o que você tem que dizer. O que é? Time para tirar o bandage. Boa, se alguém não põe seu peso, são os Suns Midnight. E se alguém está fazendo sua própria coisa, são os Avengers. E os Leitadores provam o meu ponto. Mas eu falo apenas por mim. Então, eu pergunto ao Hunter... Quem é responsável pelo estado disfuncional em que nós nos encontramos? Os Suns Midnight fazem tudo do jeito deles. Honestamente, eu poderia escolher o caminho da luz por conta do caminho da luz. E tereréu, tereréu, tereréu. Mas, velho... Os Midnight Suns fazem tudo do jeito deles. Sinto muito, mas é isso. Eles estão insuportáveis. Estão metendo os pés pelas mãos o tempo todo. Os Suns Midnight refusam a jogar bem com os outros. Como se acharem que podem fazer isso de sua própria. Isso não é verdade. Nós somos os que foram cortados. Ninguém nos escuta. Nós. Eu geralmente ouço desculpas sobre os Avengers. Não viável planos para parar minha mãe. Ela irá destruir tudo que você conhece. Põe tudo que você ama. Em isso, ela e seus seguidores são unidos. Para servir Lilith é servir C'than. Se você não põe o mesmo caminho, se você gostaria de lutar, nós já perdemos. Olha, Os Midnight Suns são desprezados. Eu vou garantir que eles possam potencial, mas nós não podemos confiar um apocalipse apocalipse para as crianças de Halloween. Um... Nós estamos todos nos 20 anos. Poder ter me enganado. Veja? Os Avengers estão desprezados com seus alunos. Você acha que eles vão fazer isso de forma mais para a Mãe de Demons? Se eles estão em cargo, nós perdemos. Você é todos certo. O único que pode nos levar para a vitória é o Hunter. Huh. Esse é o nosso Steve. O que você diz, Hunter? Você é capaz de nos levar contra a sua própria Mãe? Caraca, meu irmão. Se for liderar... Vou liderar, se for preciso. Finalmente, este é o meu destino. Não. Vou liderar, se for preciso. Só se todo mundo me quer fazer isso. Eu só posso falar por mim mesmo, mas... Você já me convenceu. Só assim? É uma responsabilidade pesada. Eu queria ouvir você dizer que você está disposto a lutar. Onde é a sua equipe, Hunter? Conte-nos como você planejou nos levar. Vou liderar a vanguarda. Farei o melhor possível. Não posso vencer sem a ajuda. Boa. Isso tudo é tão novo para mim. Eu vou confiar em todos vocês. Ajuda-me a fazer o melhor que eu posso. Eu vou fazer erros. Nós todos vamos. Mas a equipe está lá para nos manter estímulos. Não importa se estermos. É muito inspirador, Boss. Mas vamos lá para o Vibranium Tax. Nós somos todos iguais aqui. E é claro que minha equipe está primeiro entre iguais. Veja, não há dúvida que essas crianças têm heart. Nós não podemos fazer isso sem eles. Mas isso não é nosso primeiro Apocalipse. E experiência luta a heart qualquer dia da semana. Boss, eu preciso saber onde estamos. Eu não vou querer aparentemente estando nisso. Eu vou poder apontar tudo isso. Eu vou poder apontar tudo isso. A gente, eu vou apontar tudo isso. Caraca, meu irmão. Se quer que eu lidere, deixe-me liderar. Os Vingadores estarão a sua vez de brilhar. Os Vingadores não ganham teorias. Os Vingadores não ganham tratamento especial. Os Vingadores... Caraca, vamos lá. Tem que ser um pouco mais dura Porém, ainda assim pelo caminho da luz. Se quer que eu lidere, deixe-me liderar. Tony, você acredita que o mundo está realmente em perigo? Claro. E você acredita que eu posso liderar o time contra esse atleta? Bem, sim. Então você e o resto dos Avengers precisam me confiar para fazer o que é o melhor para todos nós. Hum, não interromper esse momento de sentir bom, mas o que é para nós? Não é segredo de que nós estávamos no lado de quando Tony e os outros apareciam. O Caretaker construiu a nossa equipe para enfrentar essa atleta, mas nós fomos puxados. Nós... Eu preciso saber que isso acaba aqui. O Motorista Fantasma é só um personagem que eu não curtia a jogabilidade dele. No começo foi bacana, o carro atropelando tudo ali e tal, mas os outros heróis acabaram se tornando melhores do que ele. Inclusive a própria Nico Bellic e a magia, mas a personalidade delas está muito chata. Não há futuro onde os Anahores do Midnight Suns perderam a luta. É tudo que precisamos ouvir. Você precisa ouvir mais do que isso. Então todos os ouvirem. Nico, Blade, Ileana e Robby podem estar aqui primeiro, mas agora... Nós somos todos os Anahores do Midnight Suns. Quando cada um de nós acredita isso, nós estaríamos prontos para enfrentar minha mãe. Isso é suficiente para hoje. Eu quero todos vocês refletirem sobre o que dissemos. Se você me desculpe, eu preciso de um momento com o Hunteiro. Então é isso. Nós fizemos o que conseguimos. Vamos esperar que isso funcione. Eu ainda não vejo o ponto de tudo isso. Eles estão finalmente pensando em algo além de si. Esse foi o ponto. Eu não tinha ideia de que isso ia vir. Pessoal, você não tem cara de pôquer. Para os outros consideram você como líder, sua reação precisava ser genuínea. Estava com o Steve sobre isso? Não, mas ele respeita você. E eu tive uma sensação de que ele falasse sua mente. Se ele não pudesse sugerir que você faça as reações, seria eu. Maneiro. Maneiro. Maneiro pra cacete. Isso é tudo que eu precisava. Hoje, nós tiramos o plonger e colocamos a bola rolando. O resto é a gravidade. E a ocasião do nudge. Isso é uma referência de pinball? Nos anos 70, Agatha insistiu eu pegar um hobby. Eu ganhei alguns torneios. Por que eu sei sobre pinball? Talvez é o universo que te diz para me desafiar quando tudo isso é feito. Você acha que eu poderia levar você? Não. Você errou mais rápido que a água. Eita. Revelar novas habilidades. Caraca, rolou. Espera aí. Calma, calma, calma. As três habilidades... As três habilidades de... De luz. Só que uma eu não tenho. Dom divino. A próxima carta de herói jogada não será descartada. Exaustão. Não sei sobre vocês, mas isso me levou. Espera. Você se emociona quando as pessoas te gritam? Não. Eu quero dizer que os Juntzes estão levando... Sim. Eu acho que eu posso te seguir. Por agora. O que você está dizendo exatamente? Pessoal, não perde meu respeito. É a parte de mim que não crescerá. Eu não sei se eu concordo com tudo o que você disse. Mas, ainda... Estou feliz de que você disse. O que você quer dizer? Essa é a primeira vez que eu sinto que eu realmente sou parte de uma equipe. Não apenas o Peter, contando. Eu entendo. Nós estamos juntos. Mas é bom saber que é como você vê. Eu entendo o que o Steve vê em você. Isso é uma desculpação ou uma desculpação? Com ele depende da semana. Mas para você... É tudo uma desculpação, boss. Você não sabe. Agora você é o verdadeiro boss. E eu chamava isso. Bem antes que o Steve fez. Eu não sei como se sentir com isso. Eu estou feliz por você, mas... Eu espero que não seja estranho quando a gente se casar. Por que seria estranho? Hum... Um bom ponto. Tudo bem. Vamos não fazer isso estranho. Você planejou isso com o doguinho? O doguinho estava fora do cujo. Eu não tinha previsado isso. Sério? Não. A Sarah falou com mim antes. Nós temos uma longa história de apoio mutuos. Que apoio você trouxe? Devem ter que apontar. A hora... ... 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 a temporal riddle, as I do on occasion. Every meeting, I could have brought popcorn. For the team? No, to watch you turn the abbey upside down and shake it like tambourines. You were more entertaining than anything I could have done tonight. Next time, I'll bring popcorn. Not what I expected. Is that good or bad? Right now? Feels good to me. Chata! Suportável! Merdeira! 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 You certainly know how to speak your mind. You agreed with me? Of course not. But you stepped up, you laid it out, and now you're ready to walk straight into hell. Figure I'll be there when you do. Really? Yeah, you're the obvious target. So I'll slip past why they tear you limb from limb. Don't worry. We'll build you a bigger mausoleum. Always the strategist. Still working out the kinks. We'll get there. Don't know why I didn't see it. You're perfect for this. You did not see me as a leader? It never crossed my mind. Most leaders I've encountered in life have a sort of professional ambition, for better or worse. Steve doesn't, but he's also called Captain America. The name alone carries rank and authority. So if I went by Private Hunter... Oh no, don't call yourself that. And I'm not explaining why. I didn't come here planning to put you on the spot, but that's how it turned out. You really think I can do this? I know you can do this. And you have a great team ready for you to lead them. So let's get started. I should have told you about Agatha. I sincerely hope I won't need to repeat myself after tonight. I don't know if I can do this. Well, my dear, I'm going to end this video by here. Thank you very much for watching. So don't forget to leave the like, to subscribe to the channel, to hit the bell and hit the bell. And remember to give a pass on my channel on my channel on Apoia.se or turn on members of the channel by clicking on the button there below. I'm going to be here. Until next time. See you.